Fala galera do YouTube, boa noite, MrBeast está sendo investigado por car... e compartilhar imagem de... fonte, uma pessoa do chat, tá? E aí eu abri um vídeo aqui do Cauê e nós vai acompanhar agora, né? Vamos ver agora qual é a dessa, porque eu pesquisei MrBeast, já apareceu o Cauê, já joguei no canal dele e tamo aqui, no Cauê Mojura, né? Cauê Mojura, tudo bem, novo canal aí que tá pra sair, certo? Já vamos já, que eu tô curioso, é like, é comentário, eita rapazes, três pontinhos, vai ser o... o nosso comentário. Vamos lá então, vamos entender, deixa o like aí também, deixa o comentário, vamos... o Cauê Mojura, o MrBeast que já tinha se envolvido nos BO no passado aí, se você jogar aí no nosso canal a gente fez, é... Senta, que lá vem o react, galera, vamos lá então, deixa o like, comentário... Meu Deus, o Cauê tá vestido de inquisição? Não, né, não acho que isso parece muito com... acho que não tem nada... mano, é van... nossa, é hello, nossa... Nada a ver, mano. Nada a ver. MrBeast, também conhecido como Senhor Besta. Não satisfeitos em sermos xingados para caralho no último vídeo que eu falei do MrBeast, que chegou a legião de MrBeasts, como que é o nome do filme MrBeast? É o satan... é os adoradores do satanás, adoradores da besta. Bestinha? Chegou milhões de bestinhas para xingar nós, viu, Vassauro? E aí o que a gente faz? Em vez de falar assim, não, realmente, não vamos mais tocar nesse assunto que o cara é muito querido, nós vamos dobrar a aposta. All in! All in! Meu Deus, caiu de novo, mano. Legal. Tem que fazer essa unha aí de novo, hein? Até porque saíram atualizações sinistras sobre o caso do MrBeast e nós gostaríamos de atualizá-los. Sabe o que a gente tinha que fazer nesse vídeo aqui, Vassauro? Daquela vez que a gente fez o vídeo falando, denunciando as condições péssimas de trabalho dos competidores do MrBeast, tá ligado? Que as pessoas estavam quebrando braços, que as pessoas estavam passando fome, que as pessoas estavam precisando de necessidade. Um monte de jovem veio falar no meu vídeo, ué, tá sendo pago pra isso, tá ganhando dinheiro pra isso, esse daí é o bagulho. Como se eu, que fui contratado pra competir no bagulho do MrBeast, tivesse aqui que aceitar quebrar uma perna, quebrar um braço, que eu tô sendo pago. Vai lamper a bota do patrão assim na puta que te pariu. Nós estamos aqui pra dobrar a aposta e falar, não está correto. O MrBeast está errado e aí todo mundo que proporcionou essas atitudes aí estão erradas. Pra quem não sabe, inclusive, rolou um monte de problema que o MrBeast tá fazendo, que é o seguinte. Temos três grandes novidades a respeito do MrBeast pra você poder chegar na roda de conversa e explanar pra todo mundo que ele é um cuzão, demorou? Ah, você tá com inveja no MrBeast, eu tenho inveja mesmo do dinheiro dele, não vou mentir, tá ligado? Mas sabe o que eu também tenho? Escrúpulos. Ai, Cauê, calma, ele tem família. Toma essa lacrada! Três notícias, por onde eu começo, Bubba? Deixa você escolher. Vai. O processo que ele vai ter que responder é da Amazon, porque ele fez condições de trabalho péssimas. O que tem a ver a Amazon com isso? Tem a ver? Golpe do cripto... Ah, porque a Amazon patrocinou era no Prime Video, né? A moeda que ele deu na galera e ganhou milhões com isso? Ou o fato de que ele sabia que uma de suas funcionárias era uma menina que tava envolvida nos bagulhos aí de corrupção de menores e ele bateu palma pra maluco dançar? E aí? Eita, e o carimbalismo? Faltou? O que você quer? Amazon! Vamos começar pela Amazon, então. Pra quem não tá sabendo, o MrBeast tava liderando aí um projeto que deve vir ao ar lá na Amazon muito em breve. Que é uma espécie de competição com mil pessoas, no maior esquema daquele lado da série coreana, da galera se matando por dinheiro lá. Round 6, tá ligado? O MrBeast já fez isso no YouTube e agora ele tá fazendo isso em formato de série. Chamado Beast Games, que aliás foi um caos e que deu muita merda. E teve gente que se machucou, teve gente que quebrou o pé, torceu o braço. A galera disse que tava passando fome e tendo que dormir no chão. E quando a galera queria se nutrir, sabe o que ele trazia? O meu pessoal, chocolate do MrBeast pra galera comer. É o famoso caso de botar no pau, como a gente diria no jargão da lei trabalhista. Mano, mas a Amazon está processando ele por isso? Meu advogado... A Amazon? O que a Amazon tem que processar ele por isso? Cinco participantes estão processando o MrBeast e inclusive já alguns especialistas diriam que vai ter que chegar num acordo já aí judicial de morrer com uma grande... Aquela fita dos mercados da Amazon que era autônomo, que na verdade eram indianos trabalhando. Era real, galera? E o processo inclusive... Ou era fake news? Não se até a questão do assédio sexual, porque as mulheres estavam comendo o pão que já mamaçou lá naquele lugar sem lei, né? Imagina, você coloca um monte de gente pra dormir no... Era real? Tá, ok. ...o chão pra ficar no mesmo lugar. Bota eles pra competir por prêmio milionário. As meninas se fuderam, mano. No meio dessa treta, eu ia descobrir sabe o quê, buba? Cada participante foi cadastrado como um tipo de profissional lá dentro da empresa do MrBeast. De modo que ele chegou a economizar só em... como é que fala? Sonegaçãozinha de imposto? Mais de dois milhões de dólares, só nessa. Falar assim, não, isso aqui não é, isso aqui não é competidor, não. Isso aqui é assistente de ruissão, né, né? Ah, mano, entendi! Bem, isso que... mas você entendeu. No momento se pergunta o quanto que a Amazon sabia disso, tá ligado? Que falou assim, ó, mano, como que a Amazon deixou acontecer um bagulho desse? Será que na verdade, no fundo, a teoria que eu acho que é a mais que faz sentido é a de que o MrBeast tava botando no peito e falando Amazon, deixa com o teu pai que eu resolvo, eu sei de tudo. Eu sei enganar jovem já, entendeu? Eu sei arrancar dinheiro de otário, pode deixar que eu comendo a porra toda. Entre as reclamações que, como eu já disse, incluem falta de alimento e falta de condições básicas, também tava a falta de atendimento médico e a falta de medicamentos. Ah, isso a gente viu, que teve um mano que teve de helicóptero pro hospital, não é? A gente lá que tava com a crise alérgica lá dentro, os caras assinam muito, querido. Tô te pagando, entendeu? Eu tenho dinheiro, você é um lixo. Não gostou, vai te tomar no seu... Entre tantas reclamações, o processo também acusa o MrBeast de propaganda enganosa. Porque muitos dos que foram convidados a participar do game show e sabiam que ia ter que ralar pra tentar ganhar o dinheiro, quiçá. Muitos desses aí não faziam a menor ideia de que, na verdade, o número de participantes era 10 vezes maior do que eles imaginavam. Então imagina você falar assim, bom, eu já não vou ganhar porra nenhuma, vou ganhar um moranguete ou um suquinho de laranja. Pra chegar lá no deserto de Las Vegas e me fuder contra 100 cabeças, vai, vamos lá. Não, vale a pena. Chega lá tem duas mil cabeças. Menos ainda. Não, 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 não. Bota no pau! Pra falar as aspas corretas, se liga, vai. Um processo de 54 páginas, abre aspas, que, não, que, não abre ainda, que, abre aspas. Que criaram e permitiram, peraí que caiu a mão, de novo. Vai. Criaram, vírgula, permitiram a existência e promoveram uma cultura, vírgula, um padrão e uma prática de assédio sexual, inclusive na forma de um ambiente de trabalho hostil. Nossa, vai ter que traduzir que eu não entendi. Fecha aspas! Ah, eu falei que são cinco pessoas, mas na verdade são cinco mulheres, certo? Suas identidades estão mantidas, são... Ah! É, eu tô achando que pulou uma parte do vídeo, tô louco ou não? Mantidas no sigilo aí, mas revelaram que são cinco minas, obviamente, porque como eu disse, a mão pesou muito mais em cima delas. Não houve definição de como ia formar time. Aí deixou grupos menos favorecidos ao reeleito. Aí os machão se juntaram pra fazer o bullying com os outros. Foi um caos do caralho, agora vai morrer dinheiro nisso daí, tá bom? Teve grandes atualizações da última vez que eu falei, questão da notícia... Tá, então pera, então ainda no assunto do game show aí dele, ele foi processado por cinco mulheres por essas paradas que o Cauê falou que eu não lembro, mas inclusive criaram um ambiente propício a assédio sexual, é isso? Eu acho que é, né? De caso, pá e tal, não, nem tanto. Foi mal, mano. O Buba tá assim, mano, por quê? Fala baixo, gordão, calma. Não são pessoas, são mulheres, mano. Eu acho que eu já meti exatamente essa mesma do Cauê, cara. Vira e mexe, a galera manda. Que mulher não é pessoa. É o seguinte, agora tem um processo... Já meti essa, né? É foda. Oficial. E que vai rolar, provavelmente, um acordo multimilionário aí pra resolver a situação. Então, em vez de ficar reclamando... Ah, vai. ...cobre reclamar com os fóruns trabalhistas dos Estados Unidos também, que vão dar causa pra essas vítimas aí. Demorou? Vai rolar um processo milionário, mas pra ele não vai fazer diferença nenhuma. Afinal, tá com muito dinheiro no bolso. E não só pelas maneiras mais honestas, não, viu, Bulbasauro? Porque agora nós chegamos na nossa segunda notícia, que é o golpe das criptomoedas. Vamos lá. Por que não tá ligado? O criptomoeda é basicamente um esquema de pirâmide. Não é, mas é. Não é basicamente isso. Como que ele fala assim, Bitcoin, ele tá falando o quê? Eu me preocupo com o seu futuro, vamos descentralizar a moeda? Ou ele quer que a moeda... Como é que é? Suba o preço, você compra só pra ele poder vender, cara. Entendeu o quê? O bagulho é isso. É tipo, que nem aquela famosa metáfora da piscina gelada. Já mergulhei, agora eu vou falar assim, não, pode entrar, tá quentinho. Agora imagina você as micro das criptomoedas, porque você tem o Bitcoin. Mano, eu sou zero conhecedor de criptomoedas, nunca me envolvi com isso. Confesso que também não tenho muita vontade, porque eu sou meio burrão, então... É aquilo, né? Que gigante o Ethereum. É, prefiro ficar longe. Agora imagina que eu vou lançar Gordão Coin, Bulbasauro. Vou lançar Gordão Coin, e aí eu tô lançando, por exemplo, 10 mil unidades de Gordão Coin a um centavo, tá ligado? Tá, tá. Porque é, pô, vou lançar mesmo. Legal, legal. Vou ser humilde. Aí eu boto no mercado, as pessoas já vão começar a falar assim, não, eu preciso entrar nisso. Como assim, o Cauê Mora, ele é um exemplo de desestabedoria no campo econômico. Logo, vou ter que lançar dessa Gordão Coin, mas tem a escassez, então os caras vão pagar um pouquinho mais. Na verdade, Cauêzão, já tô vendo que vai acabar, eu pago três centavos. O outro fala assim, não, não, eu pago dez centavos, Gordão. Tá. Eu falo assim, eu pago um real. E nessa, eu tava valorizando a minha moeda. Por quê? Porque as pessoas estão querendo a minha moeda. Sim. Porque tem o status, o Gordão Coin. Meu Deus, por um momento, Entenderam, né? A pessoa é o quê? É que eu mesmo já tinha comprado umas mil, entendeu? Tinha no bolso... Como é? O que eu não falei pras pessoas é o quê? É que eu mesmo já tinha comprado umas mil, entendeu? Tinha no bolso mil moedas a um centavo, só que agora tanta gente comprou que a minha moeda tá valendo um real. Então agora o que eu gastei pra comprar mil moedas a um centavo, multiplicou mil vezes um real, entendeu? Mas isso não é um crime exato. Pera, o Mr. Bish fez... Entendeu a valorização do bagulho? E qual que é o problema disso? O problema disso é que no mercado de ações comuns, assim, se for de uma empresa, por exemplo, Ah, você não pode comprar isso. Ah, mano. Cara, tá. Uma informação que eu sei que vai ser... Mano, eu conheço uma pessoa que foi presa no Brasil por conta disso na venda do Citibank pro Itaú. Vocês acreditam nisso? Itaú? Há uns seis anos atrás, eu acho, mais ou menos. O Citibank... Ou sei lá, quanto tempo. O Citibank vendeu a operação de... De alguma coisa pro Itaú. E aí eu conheço uma pessoa que trabalhava com uma amiga da minha mãe, que sabia informar... Explica. Basicamente, se você tem uma informação privilegiada sobre a venda de uma empresa pra outra, e essa informação te dá uma ideia de que a ação da empresa vai aumentar, você não pode comprar ações dessa empresa. Por quê? Porque você tem uma informação que o resto do mercado não tem. Então isso é ilegal. Tá ligado? Então essa pessoa, por exemplo, quando o Citibank foi ser vendido pro Itaú, não sei se exatamente as ações do Citibank vão aumentar ou não, se as ações do Itaú vão aumentar ou não, não sei qual que era a movimentação. Mas o cara, com essa informação de que essa venda ia rolar, poucas pessoas sabiam, ele foi lá e, sei lá, comprou ações do Itaú. Por quê? Porque as ações estavam num valor, ele sabia que daqui a um mês as ações iam multiplicar por muito, né? E aí ele foi lá e comprou, e aí ele foi preso por conta disso na venda do Citibank. E aí, pelo jeito, é o que o Mr. Beast fez, entendeu? Subiu o preço do... Diminuiu o preço de uma ação. Vamos dizer assim, buba, eu sou o CEO dessa empresa e eu vou demitir o cara que eu sei que é o nosso grande líder do setor ali, e eu sei que essa grande mudança vai rolar um esfriamento da minha ação. Então eu falo para os meus amigos, não compre a minha ação hoje, deixa eu comprar amanhã que vai despencar, que daí nós vamos contratar um funcionário novo, aí ela vai subir, aí você vende e ganha dinheiro. O nome disso é Insider Trading, e isso é crime, e da cadeia. No Brasil também, viu? Ô, espertinhos, saibam disso. Só que no mundo das criptomoedas tomoedas é um pouco mais difícil de enquadrar esses manos na lei, né? É, carteira anônima, e aí o cripto não é rastreável, e pirulito pão doce. Mas a verdade é que muita gente fez isso, inclusive quem? Senhor besta. Mas como descobrem que ele comprou porque ele sabia da informação ou por simplesmente comprar? Não tenho a menor ideia. Mas eu acho que deve ser uma coisa simples. Quem tinha essa informação? Júnior, Maria e Amanda. Júnior comprou? Comprou. Então é crime. Ele esteve envolvido no lançamento de diversas criptos diferentes e ele avisava pros amigos. Ô, tá bom, agora na hora que vai fazer a merchade dessa cripto, tá vendo que ela não vale nada? Enche o cu dessa cripto que agora eu vou divulgar pros Nerdola, eles vão comprar, a cripto vai valorizar e você vende a moeda depois, entendeu? Isso no mercado comum é crime. Mas o MrBeast fez porque a criançada comprando cripto, que também compra que nem quer também, cripto, isso aqui. Vai ganhar o quê? Quanto dá pra ganhar um negócio desse? Sabe quantos? Você sabe quantos? Você quer saber quanto? Você sabe quanto que o MrBeast ganhou só nessa de ficar valorizando as moedas que ele valorizou artificialmente com a fama dele? Dois milhões de dólar. Ah, é! Abre parênteses de todas as moedas que... Eu acho que a gente tá num parênteses aberto, se eu não tô enganado. Ele divulgou a que menos desvalorizou, desvalorizou 70%. Algo... A que menos desvalorizou, desvalorizou... Meu Deus! A que menos desvalorizou, desvalorizou 70%. Uma das que ele divulgou chegou a desvalorizar 99%. Fecha parênteses. Fechou. Obrigado, Cauê. O MrBeast lucrou nessa de saber quanto... Dois milhões de dólar. Avisar os amigos, comprar antes, fazer ela bombar, pra depois vender tudo e deixar... Dois milhões de dólar. Dois milhões de dólar. Vinte e três milhões de dólares. O quê?! Vinte e três milhões de dólares. Ele ganhou só nessa de valorizar as cripto com a imagem dele, depois vender, deixar todo mundo de xereca com as moedas que não valem mais nada, que daí todo mundo começa a vender também. Mano, eu vou repetir o que o Cauê falou, só pra eu ter certeza que vocês entenderam o que ele fazia. Ele ia lá, recebia uma proposta de divulgar uma criptomoeda. Então ele pegava e falava, Amigos, comprem todo mundo essa criptomoeda porque eu vou divulgar ela, então o valor vai subir muito. Valeu? Valeu. Então os amigos iam lá e compravam a criptomoeda antes do MrBeast divulgar num valor x. O MrBeast ia lá e fazia a divulgação da moeda. Galera, a gente tem que comprar o Burro Coin agora, que só os burros compram. O que os burros faziam? Iam lá e compravam a Burro Coin. Quem tinha comprado a Burro Coin também? Os amigos do MrBeast. Agora que o MrBeast valorizou, a Burro Coin que valia x tá valendo 15x. O que os amigos do MrBeast faziam? Vendiam a Burro Coin. A galera comprava a Burro Coin. Eles tinham comprado no valor x, venderam no 15x, ganharam 15 vezes o investimento deles. Só nesse, nessa parada, eles ganharam, o MrBeast, o conjunto de pessoas, ganharam 23 milhões de dólares. Com, é, 15x eu acho que é pouco, provavelmente era mais, né? Os amigos comprando a moeda, antes dele divulgar, ele divulgava a moeda, o preço da moeda ia lá pra cima, os amigos vendiam tudo, no final as pessoas que compraram o valor da moeda só tinha crescido por conta dessa especulação criada pelo MrBeast, a moeda desvalorizava tudo de novo, então todo esse dinheiro que entrava no bolso dele tava saindo da comunidade dele que tinha comprado a moeda dele porque ele tinha divulgado, os amigos vendiam pra essas pessoas, e aí depois a moeda desvalorizava, os amigos ficavam com lucro e os caras ficavam com prejú. 23 milhões de dólares. Certo? É isso? Os anos vendem, aí não vale nada. Aí, porra, o MrBeast, você prometeu, eu paguei 10 mil reais nessa moeda e agora ela vale 100. E o MrBeast vai falar, é, mas eu, e por outro lado, paguei 2 centavos, vendi a milhões e meti meu pé, entendeu? Aí, como é que fala o negócio? Todo dia sai de casa, um esperto e um burro, provavelmente eles vão fazer... Mano, é verdade, o lobo de Wall Street fala disso, não é essa a tática do cara? Fazer a especulação, comprar antes, quando tá em alta vender? Era meio isso, não era? Agora que você falou, eu tô com essa memória, do cara ligando, convencendo os outros numa mentira. É isso mesmo, galera? É mais ou menos isso mesmo, né? Será que o MrBeast só se inspirou num filmão? ...negócio, especialmente em cripto, ele tinha 50 carteiras de moedas cripto diferentes, buba, é isso? A galera rastreou o bagulho, fez a soma e deu 23 milha. Inclusive tem evidências no Twitter, tá? Uma moeda X lá, falou, ô galera, vamos lançar. E ela é o MrBeast, calma aí, deixa eu entender. Nossa. Nossa senhora. Bom, vamos lá. Tem uma pequena gema no mercado que é... a... a... preço de... de lacrimejar que vai explodir definitivamente durante o verão. Não, during death... Durante o verão 2.0, sei lá. vou fazer não sei o que lá. Aí o MrBeast, super, ou seja, só isso aqui, galera, só isso aqui, já fez com que o preço dessa moeda aumentasse muito. O que o MrBeast poderia fazer? Comprar essa moeda, fazer um tweet, comprar a moeda X, fazer o tweet, a moeda foi pra 5X, porque ele gerou uma especulação. Vender essa moeda depois. evidências no Twitter, tá? Uma moeda X lá, falou, ô galera, vamos lançar. E é lá o MrBeast... Olha lá. Punk 939 comprado por 50... 50 Ethereum. Pelo usuário tal. Aí o MrBeast, eu comprei essa. Isso aqui já ia fazer com que as pessoas enlouquecessem e fossem comprar a moeda. A moeda dele ia valorizar e ele ia vender de volta. O perfil de milhões de seguidores... Agora, se isso aqui é crime, eu não sei. Antiético é com certeza, mas crime não sei. Opa, dessa eu vou comprar, hein, galera. Daí a galera, ô mano, é, MrBeast vai comprar, bom, bom o bagulho. Comprou, MrBeast vendeu caro e a molecada ficou como? De xereca. Aí fica fácil entrar carro com o outro, né? Eu também dava. Entregar a chave pro mano e falar, pode pegar, é seu dinheiro, relaxa. Agora, a pior de todas vem a seguir. A terceira de hoje pra somar na ficha corrida na capivara do senhor besta, hein? Ele tinha uma funcionária que já tinha sido demitida um tempo atrás porque ela tava envolvida nos comportamentos completamente inadequados nos assuntos de discórdia ali, de bate-papo. Ih, é mesmo? Menor de idade falando de putaria. Cara, eu acho que eu tinha visto isso, mas na época eu achei que era mentira porque, pra quem não sabe, ela é uma mulher trans que, na verdade eu não tenho certeza de ser uma mulher trans, mas eu acho que é, mas que apareceu nos vídeos do MrBeast antes da transição. Então, a quantidade de transfobia que essa pessoa sofreu é brincadeira, tá? A quantidade de transfobia. Se eu não tô enganado, inclusive, lembra daquela treta da Karen, da Karen Bachini, da... daquela estadunidense que era mãe lá, não sei o que lá? Vocês lembram disso? É, a... Como é o nome dela? Que fala fofinho e não sei o que lá? É... Esqueci o nome dela, mano. Flávia Kalina, Flávia Kalina. Aquela parada da Flávia Kalina aconteceu, inclusive, por conta dela, porque o assunto dela nos Estados Unidos, talvez vocês não saibam, mas isso aqui é papo de tipo assim, arou o Twitter, a galera só comentava sobre isso, coisa e tal. E um dos tweets que a Flávia Kalina tinha curtido era falando dela, dizendo que não está correto homens ficarem brincando de ser mulher e não sei o que lá. E era por conta da transição dela. E aí, quando veio essa notícia, não sei se vocês estão ligados, mas a galera gosta muito, acho que no mundo inteiro, né? De associar pessoas trans e gays e coisas do tipo a... porque é uma forma de criar um medo. Sabe? Tipo assim, nossa, então todo gay é pedó... Sabe coisa assim? Isso é uma parada que provavelmente vocês vão ouvir bastante, assim, dos caras... Ai, não, eu tenho medo de pessoas trans porque vai ser um homem entrando no banheiro feminino para cometer pelo... Sabe assim? Então eu acho que eu vi essa parada e eu achei que era só mais um ataque transfóbico a uma pessoa trans que normalmente é acusado dessas paradas e pra criar o pânico moral. É... Mas, pelo que parece, não foi o caso, né? Vamos ver. Adequados nos assuntos... Não! É... É engraçado porque as pessoas que cometem essas paradas normalmente são o líder de... Discord ali de bate-papo com o menor de idade falando de putaria, coisa do tipo. Inclusive, acusado especificamente de ter assediado o menor de idade. Olha lá! A equipe do MrBeast, quando o bagulho vazou, prontamente demitiu a Mina e falou, ó, a gente não sabia de nada, agora estamos sabendo, está desligada. Só que, infelizmente, agora, um vazamento de prints aí dos Discord da galera ali do núcleo forte do MrBeast comprova que, na verdade, ele sabia há bastante tempo desse... Só... só foi um problema quando virou público. o comportamento da Mina e não fazia nada. Aliás, pelo contrário, fazia piada. Tem piadinha do MrBeast, que ele pega um anime que é conhecido. Bota só o nome aí. Esse anime aí, ele é... Menor ideia. Polêmico no Japão porque ele relata um romance de um cara de 26 anos com uma menina de 17, uma menor de idade. O MrBeast colou essa capa desse anime. Olha lá! Aposto que... Eu não sei qual que é o nome dela, mas deve ser a Chris, talvez. adoraria esse programa. E aí, ó, no grupo de trabalho e falou, ô, essa aqui ela vai gostar, hein? Porra, logo esse anime, MrBeast, por que você pegou o anime do cara que tá com a menor e você sabia de algo, MrBeast? Como que é isso, MrBeast? Pegaram também um outro post onde essa funcionária aí, ela posta uma foto da Ivanka Trump, a filha do Trump, onde ela supostamente tinha 13 anos de idade e tava fazendo topless. Ela sabia que ela estava postando uma menor... Vamos lá, Avatar, isso eu não sei quem é. Essa foto é alegadamente da Ivanka Trump, quando ela tinha 13 anos. O agente de modelo dela, John Casablanca, foi acusado de... Mas, fazendo uma busca reversa, a imagem só aponta 54 resultados e a maioria são só... pessoas usando ela de forma aleatória. Se isso é verdade, eles realmente... tentaram apagar essa merda da internet e aí mandou aqui um tweet da conta opedef... fi... haters... opedef... haters... opedef... haters... Ah, enfim... é o deadname da Ava, tá? Pelo que eu entendi aqui. Então, quando ele diz aqui, aposto que o Chris tá se referindo ao deadname. É que provavelmente essas prints, elas são antigas, a Ava se identificava como Chris, mas mudou, tipo, a print foi tirada depois e já tá com o nome atualizado, tá ligado? É... Enfim. E alguém assim de idade nua e ela posta a foto de uma criança... Ah, é Ava Chris, perfeito. Imagina você tá no grupo do trampo e alguém assim de um nadaço vai lá e saca de uma foto de uma menina de 13 anos, independente de quem seja. Então, ó, Caronjimilho falou, 1726 tá de boa, deixem de ser Mimizentos. Então, aí é a sua opinião, mas a questão que tá sendo usada aqui é que a pessoa tava justamente usando um anime que é polêmico por ter uma relação de um menor com um maior de idade pra falar que uma funcionária dele adoraria esse show. Por que será que ele tava falando isso? Por que... É... É... Por que... A Ava ia gostar do enredo? Ou será que porque tinha justamente a questão de ter um relacionamento polêmico entre um menor e um maior de idade? Especialmente entendendo que... Que... Meu Deus do céu. Bom. Foi de... Foi de... Não vou explicar pra que... Quer ser explicado. Vamos lá. Vamos seguir. O grupo do MrBeast alguém assim do nadaço vai lá e saca de uma foto de uma menina de 13 anos independente de quem seja. O grupo do MrBeast... Baneiram ele? Eu bani. Eu que bani, tá? Você aí foi banido por mim. Não adianta vir pedir desbanão. Eu não tive saco pra lidar. Se fuder. Normalmente eu tenho muita paciência mas dessa vez eu não tive. Bicho, não aconteceu nada. A galera deu uma risadinha. Tá ligado lá a família dos incríveis lá da Pixar? Os caras estavam fazendo piada de cunho sexual com a criança da... Ela tem 14 anos. Desculpa. Tô sabendo do quê? Veja. O grupo do MrBeast não aconteceu nada. A galera deu uma risadinha. Tá ligado lá a família dos incríveis lá da Pixar? Sei. O cara tava fazendo piada de cunho sexual com a criança da... Ela tem 14 anos. Eu só quero... Ela criou... Quê? Pera, não entendi. Cipá. Piança. E eles só dizendo ai, porque quando ela... Ai, eu não vou nem... Não, gente. 1726 não é crime. De fato, não é. Pelo menos no Brasil isso é permitido. Agora, a questão que aparentemente o cara não conseguiu entender a pessoa ali é que justamente essa parada essa questão do 1726 já é uma... Pelo que o Cauê falou já é uma polêmica no mundo dos animes. E aí, a pessoa ter pego justamente essa série que tem uma polêmica entre um maior de idade de ficar com uma menor de idade e usar pra falar que uma pessoa que tá sendo acusada de ped... Adoraria essa série o cara sabia o que ele tava fazendo. Ele não tá falando... Ele não tá falando que a pessoa vai gostar da série porque... Porque... É... É... Porque o plot twist é legal ou porque... É... É... Sei lá, porque o personagem é cativante. Não. Ele tava falando justamente porque ele sabia que a outra pessoa era minimamente envolvida com o relacionamento com o menor... E usou isso de brincadeira. Pegou uma... Uma... Uma trama da série ali em que tem um relacionamento polêmico. Concorde o cara aí ou não do chat. Né? Pra... Pra... Pra usar de piadinha. Entendeu? Nem descreve, né? Descreve? Dá pra descrever. Ah, eles postaram um meme que é tipo... Ah, quando a menina fica invisível e aí só sobra um plug anal flutuando. Minha tem 14... Meu Deus! Entendi. 12 anos, mano. Não, falaram de pornô com o Garfield. Falou que o mundo seria um lugar melhor se tivesse anime em Thay do Garfield. Não, deve ter em Thay do Garfield no bagulho. É que assim, tem que ser muito perturbado pra falar disso no grupo do Trump não é maior, tá ligado? Inclusive... Mano, o que que esse cara não falava no... 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 no privado com os outros, mano? Tá ligado? Isso é uma versão que é meio que pós-backup. Se isso aí era no grupo de trabalho, eita, nós. Deleção de vários bagulhos. Várias paradas piores poderiam ter sido deletadas. Isso é o que vazou, entendeu? Isso é parte que talvez eles não perceberam que era problemático. Imagino que eles sabiam que era problemático. Ficou vazando. Vai saber o que eles deram. Nossa senhora! Então é esse homem fazendo piada com menor de idade que trabalha com menores de idade. E você tá aí falando, não, cara, isso é recalque. As pessoas que trabalham com ele sabem onde tá se metendo. O cara dá dinheiro, porque ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro, ele põe de tudo, né? Não, mas daí vão falar, mas isso aí é funcionário do MrBeast. Não, 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 não. Como ter certeza que esses prints não são montados? Mano, boa pergunta, Clarice. Porque é uma preocupação que a gente tem que ter hoje. Porque a coisa mais fácil do mundo hoje é fazer provas mentirosas muito bem feitas, tá ligado? Das mais absurdas. Tipo, gravando o celular com a câmera de fora pra mostrar que não é uma edição. Tipo assim, é muito fácil. Agora, nesse caso, eu não tenho a menor ideia de como que isso... Como que sabem que isso é verdade. Não tenho ideia. Tenho a menor ideia. Algumas das piadas... Eu sei que no Brasil você pode tornar conversas provas se você lavrar em cartório, né? Você vai lá e... E meio que prova a veracidade da parada. Agora, nos Estados Unidos, eu não sei. Quadras de cunho sexual com a presença de menores de idade foram feitas pelo MrBeast e todas as outras foram lidas pelo MrBeast que não tomou nenhuma atitude. Tá bom pra vocês? Então, pode ir, vai, capricha no xingamento aí embaixo. Vai, me chama de recalcado, vai. Vamos embora? Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, Cauê. Pela sua paciência. Por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau. Valeu, galera do YouTube. Um beijo pra vocês. Provavelmente a gente vai trazer mais... Mais parada sobre essa história porque eu não acho que vai ficar por isso, né? Mas... E até porque falaram que tinha uma coisa envolvendo canibalismo. Então, também não tô ligado. Mas tamo junto. Um beijo pra vocês. É nóis, galera. Queremos o canibalismo. Nossa, que coisa esquisita de pedir, né? Canibalismo! Canibalismo! Ah, não teve canibalismo, cara! Inclusive, Psynot! Um beijo pra você, hein, cara. Tamo junto. Obrigado aí pela recomendação, viu?